Simbolizará o início da integração do submarino Riachuel, acompanhado do governador do estado do Rio de Janeiro, do ministro da defesa, do comandante da marinha e do diretor-presidente da Itaguaí, construções navais. O acionamento promoverá a aproximação da sessão de rei às demais sessões do submarino Riachuel. A sessão que se desloca pesa cerca de 190 toneladas e tem 14 metros de comprimento. Esta integração do Riachuel é um marco de etapas fundamentais de alta complexidade tecnológica que começam a ser cumpridas. São toneladas de aço e de outros materiais móveis, trabalhados com precisão de olíveres e técnicas de última geração. Agora, dezenas de sistemas sofisticados, circuitos mecânicos, elétricos, eletrônicos e hidráulicos, já instalados nas sessões do Riachuelo, começam a ser conectados. O êxito que celebramos também é fruto do esforço e da competência dos 13 mil trabalhadores e das centenas de empresas brasileiras, a parceria do ProFood, desde 2009. 20 de fevereiro de 2018. Um marco da engenharia brasileira. Um passo importante para a capacidade da marinha de proteger a Amazônia Sul e de defender de forma independente e soberana os interesses maiores do povo brasileiro. Uma palavra, o presidente da...